E o final do meu teatro é eu te beijando e o meu coração indignado Essa moda boa vocês já conhecem, eu tenho certeza, e esses dois também. Mas eu vou apresentar mesmo assim, é o Luca e o Juan. Tudo bem, gente? Fala com nós. Bom demais, prazer em receber vocês aqui em casa. Nossa, prazer. A gente tá muito feliz, viu? Obrigado mesmo pela presença aí. Todos os telespectadores assistindo a gente, um beijo. Beijo pra vocês. Gente, hoje, além dessa moda boa, de música boa, tem também comida. Isso mesmo. Será que os meninos vão cozinhar pra gente ou não? Mas antes de saber disso, eu quero saber o nome do prato que a gente vai fazer nessa resenha. Na verdade, a mistura é Baluluca e Juan. Isso aí a gente come praticamente todos os dias. Quando dá aquela preguicinha, mas é gostoso. Mas é uma delícia, viu? Final de semana, sempre esse prato aí que minha mãe faz pra mim. E é fácil de fazer. Muito sim, fácil demais. Então vocês vão fazer. A gente vai ensinar pra galera aí. Vamos tentar, né? Mais ou menos. Gente, eles pediram ajuda pra mãe, mas daqui a pouco a gente vai mostrar. Na verdade, na verdade é o seguinte. Eu canto e o Juan faz a comida. Não, a gente canta e minha mãe não auxilia. Pode ser aí, fica bom demais. E a gente vai mostrar esse passo a passo da comida que a gente vai fazer hoje. É a mistureba do Luca e Juan, viu? Depois você vai fazer em casa, é facinho de fazer. A mãe vai dar uma ajuda, mas os meninos vão lá também. Colocar a mão na massa. E com muita moda, viu? Vem junto com a gente. Primeiro conferir os ingredientes da comida de hoje. Vamos lá? Um quilo de carne. A usada aqui foi colchão mole. 200 gramas de bacon. Dois tomates. Um vidro de palmito. Um vidro de azeitona. Duas cebolas. Pimenta, sal, alho, a gosto. E olha, antes da gente começar a preparar a comida, ainda dá tempo de você aí começar a separar os ingredientes e o que a gente acabou de dizer. Vamos conversar um pouco com os meninos, porque tem muita coisa boa acontecendo na vida de vocês. Graças a Deus, né? E tá acontecendo muito rápido, né, meu irmão? Então, tão estourado. Muito rápido, assim, de uma semana a agenda de show foi lá em cima, a galera ligando, querendo contratar, a gente agradece demais. E não é à toa que nós estamos na Record, né? Pois é. Só pra você ver a Record na nossa casa, a gente agradece demais, né? Olha que resposta, né, irmão? Sim, acontecendo muito rápido, né, meu irmão? Olha que resposta, rapaz. Gente, pra gente é uma honra, até porque eles são daqui, então a gente, o coração fica desse tamanho, né? A gente fica morrendo de orgulho. Agora, conta pra gente, Garota VIP só aconteceu por causa do pessoal que tá aí de casa, né? Exatamente. Conversando, votou. Conta pra gente como que foi. Na verdade, a gente tem um projeto chamado Do Nosso Jeito. O que é o Do Nosso Jeito? Do Nosso Jeito, a gente pega algumas músicas covers e lança no nosso Instagram e a gente direciona pra todas as nossas redes sociais, né? E aí, gravamos o Do Nosso Jeito com a música Eu Já Tava Bem, do Wesley Safadão. Tinha acabado de lançar, né, meu irmão? Exatamente. E aí, a gente escreveu lá a legenda do Nosso Jeito, Luca e Juan, Wesley Safadão, WS Cover 3, porque a gente viu uma publicação dele. E aí, passou, eu fui viajar, passou umas duas, três semanas. De repente, a hora que eu fui dormir, mais ou menos, eu acho que umas 11 horas, 11h30, meia-noite, começou a chegar muita notificação. O povo marcando a gente. Luca e Juan, Luca e Juan, Luca e Juan. Tô votando, Luca e Juan. Tô votando, Luca e Juan. Wesley corre aqui e vê isso. Exatamente. Vê lá no Instagram. Corre aqui e vê. Eu não tava sabendo de nada o que que tava acontecendo no Instagram. O Instagram começou a bombar e a galera marcando, comentando e tudo. Luca, o que que tá acontecendo? De início, a hora que a gente abriu, estamos entre os 10 selecionados do Brasil. Do Brasil. Com mais de 100 mil vídeos aí gravados, né? É. E a gente tá entre os 10, já foi um prêmio, né, Juan? É, foi um privilégio muito grande estar no Instagram também do Wesley Safadão, que ele postou lá os 10 selecionados do Brasil inteiro. E a gente tava entre os 10, é... Exatamente. Foram 30 dias votando, a gente já quer agradecer o nosso fã-clube, as meninas do fã-clube nosso. Agradecer a galera que tá aí assistindo também que votou na gente, né, cara? Exatamente. Obrigado. E se você votou, coraçãozinho. Valeu demais. E assim, a gente ficou muito ansioso, né? Foi 30 dias votando lá e pedindo até minha avó votou. Aí me beijou e falou de amor e só sossegou quando me viu sofrer. Vai, Safadão! Agora, vamos cozinhar? Bora! Bora lá? Vamos lá. Vamos ver esse passo a passo, né? Dona Samir, começa então com o bacon e depois vai contando pra gente. Depois que coloca o bacon frito bem, você vai colocar a carne. Gente, escuta só esse barulhinho. Esse aqui é um segredinho que a gente coloca. Não pode colocar muito também não, só pra dar um toque especial. E coloca a pimenta. Pimenta a gosto, né? Pimenta a gosto. Aqui nós gostamos muito de pimenta. Também gosto, viu? Mas cuidado aí, se você não é acostumado, cuidado. Enquanto isso, a gente vai continuar conversando com os meninos, com o Luque e o Juan, batendo papo e, claro, ouvindo música boa. Teve uma outra surpresa pra vocês, recentemente, né? Exatamente. Igual o Juan tava comentando, né? Tem bastante coisa acontecendo na nossa vida. E foi uma semana de surpresa, viu? Foi uma semana boa, viu? E logo na semana, ser repostado pelos ídolos também, que além de ser Wesley Safadão, O Jorge Matheus, né? O Jorge Matheus, é muita gente. O que é cantor sertanejo. No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu E aí? Esquece, Yanni. Eu não sou boa de cantar, mas essa dói, gente. Essa dói no coração de todo mundo. Sabe aquelas que... Aquela música que não pode faltar? Que seja numa resenha como essa aqui. Um show, uma resenha. Um show que sempre a pessoa fala Ah, Luque e Juan, eu quero essa música. Toca essa. Qual que é? Tem uma específica? Aqui, ó. Só o refrão, pode ser? Pode. Olha, amor, a saudade dói demais Um roubo toda a minha paz Vontade e feça eu te esquecer Olha, amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudades de você Vamos com uma música de vocês, então? Bora! Vamos lá! Eu fiz um limpa Limpei da minha vida Pode puxar o ar Não tem mais aquele perfume gostoso Aqui nesse lugar Lavei o chão dessa casa Lavaria de novo Não tem nenhum fio Daquele cabelo loiro cheiroso Tô dormindo no chão Mas eu fiz questão De colocar fogo no colchão Gente, a dona Samia, ó Desapareceu, deixou Tudo por conta dos meninos Tudo por conta da gente aqui, viu? E aí? O que que vem agora? Bom, Nayara, agora é o seguinte Começou a dourar Você viu que tá bem douradinha a carne O bacon Agora é a hora da cebola Você vai colocar a cebola em cima Pra dar aquele gostinho Que é o famoso mata-vizinho Você sabe, né? Por que mata-vizinho? Porque é igual um churrasco, né? É um churrasquinho sem uma cebola em cima da carne Não adianta, hein? Tem que colocar Não, e quem tá em casa Vai ficar doido pra fazer essa receita Porque é rapidão Rapidão você faz Rapidão fica pronto E é uma coisa muito simples E muito barata de se fazer A dona Samia chegou aqui agora E aí? Ele fez certo É isso mesmo, né? A cebola, tudo certinho 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 Eu senti um cheiro lá dentro Falei, ai Jesus Mas tá certo Tá tudo beletando Tudo sob controle Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de cebola, hein? Pode colocar Isso, olha ele que faz, viu gente? É ele que faz em casa A gente disse que você desapareceu de propósito Foi, aí eu senti um cheirinho Falei, meu Deus do céu Mas eu confio no Juan E no Luca? Em mim, na verdade, ela não confia não Eu tô aqui só dando apoio moral, né? Na verdade, essa parte aí O Juan é fera mesmo, tá? Vocês podem ver ali Olha a desenvoltura dele Não, eu amo fazer carninha na churrasqueira Geralmente quando eu faço essa resenha aqui Churrasco é com o Juan Aí o Luca chega com o violão aqui perto Aí tá os amigos Aí eu fico na churrasqueira Eu amo fazer churrasco E você viu que ele é tão cozinheiro, gente? Tão cozinheiro Que ele vai colocando de um, assim, pouquinho em pouquinho Se fosse eu, eu colocaria o prato Eu tinha colocado o prato junto Não, hein? Não, você quer saber? Eu acho que eu puxei um pouco esse detalhe da minha mãe aí, sabia? Eu acho que eu vim com esses dons aí também Eu só não sou muito bom pra fazer comida, né? Mas eu acho que... Ele arrasa no churrasco Ele gosta muito É, um churrasco eu me garanto É, churrasco tem a cor E ele é assim Ele coloca lá na churrasqueira a carne E não gosta que coloca a mão É, eu tenho que fazer do começo ao final Pra ficar... É, eu tenho que fazer agora Se você, se você viu ali Já fica nervoso E já não quer fazer mais Eu acho que é desculpa Já coloca o palmito, meu filho? Ó, gente Olha aqui Que delícia É, se você não gostar de palmito aí na sua casa Você pode colocar outros ingredientes, né mãe? Pode colocar... Um queijo também ficaria bom, né? Um queijo não Pra finalizar Um queijinho é maravilhoso Viu aí, né gente? É a mistureba do Luca e do Juan Mas pode ser a sua aí de casa Exatamente Viu também Vamos, ó Tá quase finalizando aqui Já tá bem no finzinho dos ingredientes Não é isso que vem agora? Agora vem o tomate Deixa eu dar só mais uma misturada Ele é detalhista Ele gosta de... É, ó Sabe por quê? Porque o... E o arroz O arroz tá quase O temperinho também O temperinho que tá aqui, ó Que vai juntando Vai pegando também no... No palmito Isso é muito bom Agora o tomate, né? Na verdade eu achei Eu achei que o tomate Ele ia vir fazendo um acabamento Uma florzinha Não, é porque o... Porque geralmente quando ela faz Fica uma florzinha, né? Mas o negócio é que o tomate Ele vai soltar uma aguinha A aguinha que vai dar aquela... Ah, então ia... Saco... É, meu filho Gente, estão sabendo demais Ai, você não tá entendendo não Aqui é... Aí, olha que delícia Olha que maravilha Mistureba do Luca e Juan Pronta Mas, gente Cá pra nós, né? Só vendo aqui de mistureba Não tem nada Tá chique demais essa comida, gente Tá uma delícia, não tá? Na verdade eu não sei nem o que falar, né? Eu só sei comer A partir de agora Eu também, viu? Tá água na boca demais Vamos agradecer a grande estrela também A mamãe, né? Dona Samia Que fez tudo aqui pra gente Ela que separou cada coisinha Fez o passo a passo aí Na verdade eu só misturei ali Não, ele mandou bem também, gente E a gente vai ficar só pra comer Exatamente Deixa comer, deixa com nós Porque o resto Eu não sei se você sabe cozinhar, né? Tem cara que sabe Mas deixa com ele, né? O instantâneo não vai É, pronto Gente, vamos lá pra melhor parte Claro que a gente vai saborear essa resenha Pra você fazer aí também na sua casa Com seus amigos, com a sua família Não tem coisa melhor do que reunir quem a gente gosta, né? Exatamente Com música boa, com comida boa Então vamos lá pra encerrar Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra quem mexer num coração que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Oh Oh, 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 oh